E a atriz Luisa Brezer passou por uma transformação de encarnação do seu personagem em As Aventuras de Poliana Moça. Vem aí, Helena Rogato. De cabelo mais curto e de cabelo moreno, Helena Rogato, vem aí em As Aventuras de Poliana Moça. Não percam os novos episódios. Já estão sendo gravados de As Aventuras de Poliana e estão a todos vapor. Eu estou postando aqui no canal direto pra vocês, então já se inscreva pra não perder nenhuma das nossas novidades, nenhum dos nossos vídeos, chamadas exclusivas. Aqui no canal você encontra tudo. E aí, será que Luisa Brezer, a Helena Rogato, vai ser uma vilã? É claro que sim, eu já dei vários spoilers que a sua rival, Poliana, vai ser bastante malvada. E vai substituir Filipa de As Aventuras de Poliana. Gostou? Já deixa aquele super like e se inscreva pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E aí, se inscreva pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.